Música Bem-vindo! Mais amplo e mais moderno é como ficou o aeroporto de Saurimo, o também chamado aeroporto de Olinda Rodrigues, recebe agora os seus passageiros com mais conforto. A capital da Lunda Sul ganha assim um novo postal de visita. O aeroporto de Saurimo tinha agora melhores condições para o seu funcionamento. Construída numa área total de 12.700 m², a infraestrutura dispõe de uma pista com 3.400 m de comprimento e 45 de largura, de acordo com os padrões internacionais de aviação civil. O aeroporto de Saurimo está mais mudado, está uma coisa muito bonita, linda, com uma estrutura muito bonita. Por acaso, me surpreendeu muito. É muito levável ver essa reabilitação do aeroporto durante o ano em curso, não é? Porque na altura temos um aeroporto em mal estado. Muita gente reclamava o aeroporto de Saurimo, que era um aeroporto já, como posso dizer, com uma estrutura antiga. Mas agora está mais modernizada, eu gostei de ver. As obras de reabilitação e modernização deram uma nova imagem à infraestrutura. O aeroporto de Olinda Rodrigues é também o novo cartão postal da cidade de Saurimo. Nós temos que contribuir e temos que ajudar na parte de higiene. Acho que temos que colaborar bastante também. Como já ganhou uma infraestrutura, então vamos ter que ter aqui todo o cuidado de como cuidar do nosso aeroporto. O aeroporto da cidade de Saurimo vai dar um novo impulso ao desenvolvimento da região, permitindo a livre circulação de pessoas e bens e a criação de emprego. Música Música Música